Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dru do Boy Quase Gêmeas E eu sou a Beth e nós estamos no Café com Leite, que fica aqui na Praça de Alimentação Se você é do tipo que adora fazer inveja na galera postando foto no Instagram, pode vir pra cá O lugar certo é aqui E dá fome em todo mundo Gente, eu nunca comi um desse O que é um desse? É um banana split Bom, vamos experimentar o que então? O bolo na taça O bolo na taça Tô louca pra experimentar, eu passo aqui toda hora e vejo aquele chocolate caindo E eu vou querer um apple de queijo Além de quentinho, é crocante Tem sabores que vocês podem escolher entre eles um só O brigadeiro, tem nutella, tem fritas vermelhas, tem catupiry e o doce de leite que já me disseram também que é uma delícia Agora a gente vai experimentar o bolo de taça Só que a gente pediu um porque ele é bem servido Que bonito O brigadeiro tá quente, então eu vou despejar por cima do bolo Nossa, todos os deuses Com mais essa gostosura, a gente se despede de vocês Espero que vocês tenham gostado Não deixem de passar aqui pra experimentar Um grande beijo e até o próximo vídeo Até mais, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau